Veja, chate, se vocês veem uma farolha fria. Eu não acho que isso vai ser no ar. Eu acho que isso vai ser no ar. Eu acho que isso vai ser no ar. Sim, provavelmente. Mas tem algumas que estão prontas para mim. Não, 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 não. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso de Junk Street. Ok, então vamos para o ar. Ok, 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 ok. Tem algumas que estão prontas para ir. Não, 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 não. Nós não podemos fazer isso. Falei que eu ia comprar já uma pronta. Ele falou, não, vai fazer do zero. Eu sou brasileiro, mano. Nós temos que fazer tudo de scratch. Isso é tudo que eu sei, sendo de Santos. Onde está? Eu acho que passamos. Eu acho que as flores... Sim, aqui. Como a minha mãe fazia, mano. Lembra quando a criança fazia? Aqui, mano. 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 Que potencial. Esquece. Vamos ver. Caçava. Lala. Que isso. E aqui. Demorou. Velasco. Ajuda aqui, Velasco. Você que é brasileiro também. Caçava. Farofa. É... O que é o nome? Caçava. Tipo algum tipo de farofa, tá ligado? Você pode usar isso. Você pode. Então, vamos pegar isso em caso. Você pode usar isso também. Eu google isso. Ah, sim. Eu quero dizer... Ah, sim. Eu quero dizer... Ah, sim. Isso aqui é farofa, pô. Ele dá pra usar isso daqui. Mas tem que ver com caçava. Mandioca. Será que tem farinha de mandioca? John, eu já não entendo porra nenhuma na cozinha no Brasil. Tu quer comida na cozinha? Mas... Meu, mano. Não, mano. Não, mano. Não, mano. Não. Essa é a marca que faz isso. Esse daqui é a marca que faz. Coconut, almond, natural, cornmeal. Leva nossa porra aqui. Leva essa porra aqui. Leva. Mais uma só? Gente pra caralho. Leva duas. Tem que ser de mandioca, viado. Três, né? Três, né? Aí. Que faz? Farinha de mandioca torrada. Qual faz? Farinha de cria. Caralho. Tomara. Você acha que deixa que... Não, não. Isso aqui tá parecendo aqui, ó. É milho, né? Não, porra. Aqui, ó. Essa é a farofa, porra. Farofa, não é? Parece milho, não é? Milho. Alguém no chat deve saber, porra. Pergunta que a gente pega... É farinha de milho isso aqui? Len sabe, vai levar. Isso é horrível, os caras tão falando. É horrível que eu tô falando. Horrível que eu tô falando? Tão falando isso. É, esses caras tão falando, né? Então vamos lá. Farinha de milho. Mas yoke não tem aqui, chat. Porra, mas tá na grima. Ô, Lins, cadê o Laura Chino? Fubá. Os caras falaram que aqui... Os caras falaram que... Os caras falaram que... Isso é horrível pra farofa. Não, farofa. Farinha de rosca. Fubá. Falou e falou, bota de volta. Fubá isso daí. Vamos... Talvez você tá certo. Talvez ele tá aqui. Vamos lá no mexicano olhar de novo. Isso é pra fazer cuscuz. Eu falei pra tu, porra. É. Que era pra fazer cuscuz. Mas é que existe cuscuz, né? É, existe agora. Ó, Lins. É, pegou tu, Lins, ó. Que mais que nós precisa, chat. É, farinha. Tô precisando. Procurar caçofa flour. Ele tem mais carne lá, entendeu? Mas pega algumas aqui. Escolhe lá umas. Você que tem as, mãe. Ele só tem uma com osso. É, e é tudo sem osso. Sem osso. Sem osso. Tem que pegar um monte, mano. É, sem osso. Uma porrada. Tem que pegar uma porrada. Nós vai tacar sal de qualquer jeito. Vamos marolar. Chate, fica de olho aqui, agora. Vamos ficar de olho aqui. Macarrão, bro. Boca gosta. No outro corredor? Não, mas vocês viram. Pasta? Ah, é pasta. Papo de espagueti. O que vocês procuram? Yoki ali? Yoki é onde? Yoki é onde? Yoki, vocês viram? Yoki, Yoki. Pera aí. Voltando? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, dois, quatrocentos. 10 pedaços e um com osso. Show. É isso. Ó, Liz. Aonde, meu porra? Escolha a farinha. Opa, vou te colher agora. Os caras tão falando. Atrás? Nesse corredor? Não. Eu tô lendo ali, ó. Os nomes. No outro. Qual? No outro, bem no começo, tem... Eu tô lendo os nomes ali, ó. Flora. Flora. No outro. Flora, eu tô lendo ali. Tipo... Falendo com alguém que no outro, vai dar fogo de chão pra vocês a parola. Tá ligado? F fogo de chão aqui existe? Tem, Chuchu, peraí. Fogo de chão? Cadê Yoki? Meu chat, se você estiver trolando, viado? Eu sou o chat. Eu acho que eles estão trolando, mano. Falaram que viu Yoki. Eu estou f***ing trolando, mano. Mano, se vocês estiverem trolando, mano. Eu tenho certeza que o Yoki não tem os Estados Unidos, não, cara. Tem, porque tem... Tem, tem. Viado, eu confio no chat. O chat não ia mentir. Ah, o chat tá falando? É, o chat não ia mentir, né? O chat tá falando o quê? Tá falando o quê? Que tem o quê? Tá falando que tem yoke aqui. Mais que a gente, eles sabem, isso é certo. Ele não falou que tem ovo? É. Não, lógico que tem ovo, é mundial, né, cara? Ovo tem em todo mundo. Não é ovo não, cara, é yoke, farofa. Aonde, chat? Porra. Tô ficando estressado já, velho. Mostra em cima. Eu dei mil voltas aqui. Corn chips. Corn chips, será? Flavor drinks. Não. Será que o que eles tão falando, mano? Ali, o maluco ali, ó. Perguntar pra ele. Aí, eu tô falando, cara. Aí é um de desgraça. Cara, os caras tão trolando, já. Não tem como, não tem como. Cara, ali, eu fiz de puta aqui. Ou vai resolver aqui ou não resolve, não. Ela falou que essa empresa faz. Quem falou? Obrigado. Obrigado. O que ela falou, bro? Sprouts. Quatro? O que ela falou? No quarto? Espera aí. No quarto? Porra, chat. Fala a verdade, viado. Eu vou lá buscar. Deixa eu ver o que eles tão falando. O cara tá falando que é no quarto, ó. Vem aqui. Eu acho que não é não, mano. Mas tá todo mundo falando, porra. Ah, mas aí eles tão fazendo agentes de otário. Quer apostar? Tá todo mundo falando, porra. Aqui, ó. Esse daqui é o quatro. Pum. Aí, aqui. Quatro, quatro. Tá trolando, eu andei aqui, não tem aqui, não. Pum, mas ó, todo mundo falando quatro, quatro, quatro. Tá bom, viado, mas tá todo mundo trolando, né, burro? And they're trolling me, bro. They are. 100%. There's no way that they saw that. Procure aí, mano. Bro, they're so sure, though. They're lying to me. They're so sure, though. They're lying to me. Ai, cês tão mentindo pra nós, Shike. But we don't want the righty ones, anyway. Tá pela esquerda. Could it be like breadcrumbs? You got the sticks? Um pouquinho que, 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 tô louco? Não, não, acabou, Shike, acabou, acabou. Bacana é homofóbico. My bitch is here in that corner. Okay. Fine with me. Have you ever made a steak before? Yeah. I know you have. Have you ever made a steak before? Poxa, por que eu não? What? Like pepper, salt, all that stuff? No, no, no. You got the salt, man. Por que não? You got, you got like, the beat. Did you just poke me in my stomach? You can't poke a grown man in the stomach. Você não pode tocar nas barrigas, Jovem. No, you can't. Nice to meet you, my bro. Nice to meet you, my bro. Se tivesse, a farofa ia ser aqui, ó. Não tem aqui. Come on, let's go check out. We'll go check out and then we'll, I'll send somebody else somewhere else. Okay. Tá, no, isso tem a carne, não tem arroz. Bora, partiu? Opa, tem lá. Olha lá, o cara achou. Tá, leva a sossex, Cali. Ele falou que tem mais lá, né, Cali? Tipo, ele falou, mano, tem carro aqui. Ah, cara, só. Vamos lá. Xô, te pegoi pra comprar o Timon e a farofa. Olha, bom macarrãozinho hoje. Igual aquele de ontem, né? Macarrão, mas vamos comer churrasco, cara. Fica macarrão de gente, churrasco. Relax. Sal grosso. Sal grosso lá, não tem? Vai, vai, mano. Vai na dúvida, mano. Os caras nunca fazem churrasco. Na dúvida, leva, né? Vamos fazer um vídeo, né? Aqui, 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 aqui. Ah, não, não, mas vamos fazer alguns. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Isso é louco. Então não vai precisar de limão, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rapaz, aqui é o gol, chegou o gol. O que é que precisa pra vinagrete? Vinagrete? Ah, tomate, mo, vinagre, vinagrete. Tomate e vinagre. Vinagrete, ó, é só puxar, ó. Vinagre e o grete é o quê? É, então, tomate e vinagre. Vinagrete. E o grete? O grete? O grete? O grete? Ok, bro. É, o grete é do nagre. Vinagrete é o quê? Vinagrete? É, precisa do quê? Tomate, cebola, azeite, vinagre? Oxe, mas onde tá isso tudo no vinagrete? Vinagre? Vinagrete. Do tomate? Ti. Né? É. Então só vinagre e tomate. Pode ouvir. Vamos lá, bro. Valeu, irmão. Tamo junto. Tamo junto. É nóis. Ei, eles não têm cheque de rosto aqui. Um pouco de foto com a link pra isso. Vamos marolar. Pega nadrão? Pede lá, pede lá, pô. Marolar. Quer levar algum bagulho desse? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? O que você disse? Ah, ele disse... Como é? Tudo bem. Tudo bem, como é? Tudo bem. Vamos lá, bro. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia é bom dia. Bom dia é bom dia. Bom dia, bom dia. Fala bom dia. Bom dia. Bom dia. Mas já é de tarde. Então fala bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então fala isso por dia, meu gato. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Você disse que você é bom dia. Então você fala inglês. Você acha que eu não tenho salto em casa? Não, não. Salto é salto. Não, não, não. Isso é salto. Todo o salto é o mesmo. Isso é por isso que vocês fazem isso. Ele tá falando que esse salto é igual. Não, 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 não. Vou te mostrar. Salto é. Eu tô indo, Nico. Você acha que eu não tinha salto em casa? Parece que tem desse tipo. Não, sim, é. Não, 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 não. É o mesmo? O que é o mesmo? O que é o mesmo? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Não, não é. Ele tá discutindo salto agora. Ele não entende, ele não entende. Ele tá discutindo salto. Não, 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 não. Você vai ouvir ele? Você vai ouvir ele? Ok, ok. É tudo salto é o mesmo salto? É tudo salto. É tudo salto é o mesmo salto. É tudo salto. É por isso que vocês fazem o mesmo mix. O que? Eu te mostro. Não. Eu te mostro. Eu te mostro. Vamos, mano. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. A gente fica lá no NBA da gringa um negócio desse. O Velasco é o dia vil que fica no meu casco. Eu gosto da resenha, mano. Eu gosto da resenha. O Velasco é o dia vil. Bora, Boca. Você tá trabalhando aí hoje. Bora, vai. Passa pra nós aí. Trabalha. Vamos, Boca. Seja. Vai. Me ovo. Seja. Pepe, você pode ir te haciendo? Seja. Seja pra você. Tem do que fazer isso? Pode ser me deuata? Seja me deuata. Seja. Seja. Não vai semelhança. Seja. Seja. Mais uma vez. Reto. Muito bom, mano. Cai do nada. Não, não, não. Não, não, não. Muito forte, mano. Muito forte, mano. Irmão, irmão, irmão. Irmão. Relax, mano. Para para ele que está pagando. Relax, mano. Eu... Eu estou relaxado, eu estou relaxado. Relax, mano. Não, não, não. Exatamente. Muitos estados, sim. Aqui... Vamos fazer esse mesmo... Que coisa que você foi numa cama. Olha por aí, pessoal. Certo, tchau! Ok. Tá bom, tchau. Obrigado. Saia, vou... Lá, vamos lá, tchau. Veja, mano. Olha, você tem o mesmo sabor. Você pegou a mesma sal que eu já tenho É tudo a mesma coisa